Mas se não, não. O GAT lá no Rio de Janeiro é operação em favelas. Lá no Rio de Janeiro. Não, aqui o GAT é para operações de resgate, negociação de reféns. Negociação de reféns, agora no Rio de Janeiro, apenas o BOP faz. Tem os negociadores. E o CORE e o BOP fazem praticamente a mesma coisa? Cada um toca a sua operação? Sinceramente, o trabalho é um pouco diferente. O CORE, querendo ou não, é uma polícia judiciária. Civil, vai estar comandado. O CORE vai fazer as operações do jeito que eu faço. Já comandado, levantamento. O BOP não, o BOP é o seguinte. Virou? Não tem mais jeito. Virou, chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais para quem gritar, não tem mais para quem ligar. Chama o BOP. Tem que respeitar o BOP, irmão. Tem que respeitar o BOP. Irmão, tem que respeitar o BOP. Não, operações especiais. Nunca serão. Delegado? Nunca serão, não. Tenho nem dúvida. O curso lá, o estágio deve ser fortíssimo. Algumas operações, porque eu sempre trabalhei com o PP, né? O PP é a favela. Favela e as piores favelas do Rio de Janeiro. A gente já precisou do BOP. Quando a gente estava precisando do BOP, é porque o mundo estava se acabando. De você... Tu lembra de uma situação? Lembro. De algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Com uma no completo do Sudapenha. Lá, eu acho que é um dos maiores morros do Rio de Janeiro. O policial baleado. A gente não estava conseguindo tirar o policial do terreno. De dentro da favela? De dentro da favela. Lá no Buda. O policial baleado. A gente não estava conseguindo tirar o policial. Os vagabundos conseguiram mapear toda a nossa base. Porque é muito fácil, né? A gente fica parado na UPP. Eles já sabem a nossa ordem de policiamento. É tudo vazado. E o policial perdendo sangue, podendo morrer. E a gente não conseguindo tirar o policial da favela. Daí o BOP foi acionado. Resolve rapidamente. Como que é? Como que é o BOP se acionado? Você estava lá no meio da favela, junto? É, o PP. Você está dentro. Ah, você estava na base mesmo de operação. Você não estava fazendo alguma missão, não? É porque tem missão diária, né? Porque a gente sai do território, volta para a base, que é no miolo. E vai para o território dentro da própria favela, que é mais hostil. Entendeu? Que é a ordem de policiamento que tem, que o oficial manda. E nessa ida e vinda, a gente teve um policial baleado. E ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil. Não tínhamos munições suficientes. Não tínhamos fuzil suficiente. O BOP foi acionado. E como que chega o BOP em uma situação dessa? Chega chegando, caralho. Chega daquele jeito. Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde vem, quem chama. Ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba. Porque os caras são sinistros. Ah, meu? Os caras são sinistros. É tipo o filme mesmo? Pô, pior. Bem pior que o filme. Muito pior. O filme é romântico. Eu escutei essas perguntas algumas vezes e eu fico, cara... O filme é romântico. É uma realidade, sim. Mas o serviço do BOP... Cara, o BOP entra no Complexo da Maré. Você tem noção o que é o Complexo da Maré? Não. O que é o Complexo da Maré? O núcleo do Comando Vermelho. Ali é o coração do Comando Vermelho. Onde o Coronel Ibs conseguiu adentrar. Só Deus sabe como. O Super Ibs. Para o BOP entrar ali, meu irmão. O Exército... Tivemos alguns episódios, né? O Exército tomou muito tiro ali. Tiveram soldados ali, baleados, mortos. E o BOP consegue adentrar naquele território ali, que é totalmente desfavorável. É uma outra realidade. Se bem... O pessoal fica bravo quando nós comentamos isso. Mas o crime no Rio de Janeiro, eu acho ele muito mais agressivo do que em São Paulo. Eles têm uma realidade lá, que o cara, ele para para manter a posição. E atirar e manter a posição. O cara no Rio de Janeiro, quando eles estão em uma posição de comandamento e tal, ele não é aquele tiro para fugir. Dar dois tiros para ganhar uma fração de segundo e fugir da polícia. Não. Ele para ali com o fuzil, mira e ó... Qual é a principal diferença? Esse é Rio. Eu não vejo isso. Aqui não, cara. Aqui eu nunca passei por isso. Eu tenho 16 anos. Eu não sei nem quantas operações, enfim. Mas assim, eu nunca cheguei e peguei e segurar a posição numa favela, numa quebrada, numa operação. Lá só tem isso. O máximo que a gente pega aqui é você estar numa investigação de uma quadrilha de roubo a banco. Acabaram de roubar um banco, os 10 caras e tal, você está na bota. Eles estão em uma casa fazendo a divisão de dinheiro e armas. Eu estou com investigação, com informação. Vou chegar ali, vão segurar. Vão tentar segurar. Mas é diferente deles. A situação que acontece com ele pode acontecer num dia de ronda normal. Ele sai para fazer a ronda ali no complexo Lapa Penha, né? Para virar daqui e virar dali. Entra num lugar ali, começa a tomar, um amigo dele toma... E lá... Qual é a diferença? Você está entendendo? Eu não vejo isso nos rios. No Rio, não. No Rio, o cara sai para trabalhar. Ele pode ter uma troca a qualquer momento. E não uma troca para a fuga. Uma troca que o cara vai segurar a posição e querer matar o policial, cara. Qual é a principal diferença do PCC para o Comando Vermelho? Eu não vejo isso nos livros. Pela minha experiência, o PCC é uma facção. O Comando Vermelho é uma seita. Ah, é?